Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo mas antes eu quero falar da Stealth Controles se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth o site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabros além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal beleza? Dá uma conferida lá Manos, tem alguns controles muito lindos, eu garanto que tu vai curtir enfim, para começar eu quero falar da loja, porque olhem só, de acordo com vazamentos amanhã à noite vai estar sendo lançado no pacote Agente do X, que é esse pacote aí que tem uma skin feminina mochila, picareta, direito ao salve o mundo e 1500 e-bucks como recompensa e provavelmente o pacote vai ser por dinheiro real, a gente não sabe o preço ainda mas enfim, se você está interessado em comprar esse pacote, fique ligado pelo jeito amanhã à noite vai estar chegando aí e olhem só Manos, outra parada com relação à skin que eu quero comentar com vocês é um possível lançamento de uma nova Renegade Rider que é uma skin aí que muita gente gosta até hoje é uma skin bem rara, a skin original no caso, porque ela foi lançada lá na primeira temporada na loja de temporada da época, quando não tinha passe de batalha ainda enfim, é uma skin que se popularizou bastante por conta da sua raridade uma skin muito bonita também, muita gente gosta, que eu estou ligado tanto é que a Epic Games ao longo do tempo acabou lançando outras variantes como a Renegada Flamejante e tudo mais mas pelo jeito, outra versão dela vai estar sendo lançada muito em breve olhem só o que Anzites comentou aqui que essa nova versão da Saqueadora Renegada que é a versão dela em português no caso, eu chamo de Renegade Rider mas enfim, ela apareceu numa pesquisa recente feita pela época que deve chegar em breve, quer sair de baixo foi encontrado um arquivo de codinome Ren Rider Spark que é um arquivo de um envelopamento que está sendo trabalhado e talvez tenha relação com essa skin e realmente, Ren Rider é basicamente Renegade Rider Spark então, de fato, esse envelopamento tem relação com a skin da Renegade Rider e como essa aqui apareceu numa pesquisa feita pela época que tudo indica que de fato ela pode estar sendo desenvolvida e vai ser lançada muito em breve então, se você curtiu, eu não acho que vai ser lançada dessa forma aqui tipo, num formato mais de cartão, alguma coisa assim acho que ela vai ter meio que o design do Fortnite em si, tá ligado? mas a aparência dela vai ser basicamente dessa concept tá bem bonitinha na minha opinião eu até prefiro a versão Flamejante que tenha chegado acho que eu acho a mais da hora até de todas mas essa aqui é um pouco mais robótica a gente pode ver ali na parte do tronco que ela meio que tem uma parte robótica ali, tá ligado? as pernas dela também, alguma coisa assim enfim, se você curtiu, fique ligado essa outra versão dela pode estar sendo lançada não foi vazada a raridade ainda mas eu acredito que vai custar em torno aí de 1.200 ebugs e como é uma skin que marcou a história do jogo muita gente gosta da Renegade gosta de colecionar as variantes dela também eu achei importante avisar aqui vocês quem sabe na próxima temporada ela pode estar chegando e gurizada, eu já falei aqui pra vocês que nessa terça-feira de agora, dia 6 provavelmente vai ter a última atualização da temporada versão 21.51 que eu já comentei que pode ter relação com algum possível evento final e olhem só o que o Hypex comentou aqui confirmando ainda mais isso ele escreveu eu ficaria muito surpreso se essa última atualização de terça-feira não fosse para algum evento ao vivo ou alguma coisa bem grande está planejado em algumas semanas já essa atualização então não pode ser para correções de bugs e a gente já tem a semana selvagem no jogo então não pode ser para coisas relacionadas com esse tipo também e manos, realmente isso faz muito sentido se a Epic Games já estava planejando essa atualização há um certo tempo não pode ser para correções de bugs a gente sabe que de vez em quando a Epic libera atualização para corrigir problemas e tudo mais só que geralmente é uma atualização inesperada que a Epic Games lança ali no dia avisa na hora e já era só que essa atualização já está sendo planejada há um certo tempo então de fato não pode ser para bug e ele comentou aqui também da semana selvagem que já se encontra nos arquivos realmente, eu já comentei com vocês que essa próxima semana selvagem vai voltar o arco de fogo e também a shotgun sopro do dragão então não tem como ser relação com a semana selvagem ou seja, o que sobra são poucas coisas e uma delas é com relação ao evento ao vivo então tudo está indicando que sim essa última atualização vai revelar para a gente o evento ao vivo nessa temporada cada vez mais a expectativa está subindo porque eu gosto muito de evento acho que todo mundo gosta não tem porque não gostar e é sempre muito legal quando tem um evento final de temporada a gente não sabe se de fato vai ser um evento da história do jogo vai ser um show como muitas coisas estão apontando também algum show ao vivo, coisa do tipo a gente só vai descobrir mesmo nessa terça-feira vai ser uma atualização não tão grande não vai ser uma atualização massiva mas com certeza vai ser muito importante afinal vai revelar isso aí para a gente e olhem só, outra parada que eu quero falar aqui também que já estamos no final da temporada e o Enzitz comentou como ele sempre fala aqui nos domingos sobre o Paz de Batalha se você está atrasado, está adiantado e agora como falta duas semanas para terminar eu acho importante vocês prestarem atenção olhem só, o capítulo 3, temporada 3 já está 86% concluído restam 14 dias para terminar essa temporada passou voando você é louco na verdade o tempo passa voando normal mas essa temporada não é que eu curti muito a melhor temporada do jogo não, para mim não foi mas passou muito rápido na minha opinião enfim, para alcançar o nível 200 do Paz de Batalha hoje você precisa estar no mínimo no nível 176 e se você quer chegar no nível 100 hoje você precisa estar no nível 88 como eu sempre falo isso aqui é tirando as missões a Epic Games lançou muitas missões ao longo da temporada então com certeza você deve ter algumas acumuladas se você completar você consegue o Paz ainda mais ou seja, elas ajudam com certeza essa estatística aqui é tirando as missões então digamos que tem esse extra das missões para você fazer também eu por exemplo vou acabar pegando o nível 100 bem tranquilo muita gente sempre almeja o nível 200 e tudo mais então comenta aí se você já está adiantado já pegou o nível 200 faz tempo ou está atrasado na sua opinião tipo como eu disse eu sempre quero pegar o nível 100 então para mim eu não estou atrasado tá ligado? mas enfim, comenta aí como é que você está se você acha que realmente deixou a desejar aqui no acompanhamento do Paz se você se atrasou de proposta ou realmente não gostou da temporada pode ficar à vontade para comentar aí embaixo e para finalizar eu quero mostrar para vocês um vídeo postado no Reddit que mostra para a gente o porquê a gente não deve comer banana durante uma partilha sim, manos sabe o consumível de banana? então, passa longe olhem só o vídeo na moral, manos eu achei esse vídeo bem engraçado me pegou de surpresa realmente eu dei bastante risada por isso que eu queria compartilhar com vocês mas se a gente prestar atenção foi tudo armado porque ali tem só 11 jogadores na partida e a safe está bem gigante ou seja, com certeza isso foi feito numa partida privada mas não deixou de ser engraçado claro que descobrindo isso que foi armado fica um pouco mais sem graça só que mesmo assim eu achei engraçado por isso que eu queria mostrar aqui para vocês ficou bem legal o cara indo pegar a banana e saindo um monte de banana do nada indo matar ele enfim se você é fã do banana está aí a justiça feita nessa partida mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente embaixo a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui se você é muito fã da Renegade Rider para ficar ligado então que uma nova versão dela vai estar chegando a versão que eu mostrei ali que apareceu uma pesquisa feita pela Epic quem sabe já na próxima temporada ela pode estar sendo lançada não foi vazado que vai ser uma skin de parte de batalha e tudo mais só para deixar o aviso a gente sabe que agora no final da temporada muitas skins estão aparecendo que vai ser de parte de batalha mas essa aí da Renegade não indica nada disso provavelmente vai ser uma skin de loja normal mas enfim se você gostou do vídeo deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades e também caso você tenha algum amigo que seja muito atrasado no passe para ele dar uma olhada que realmente só faltam duas semanas para ele ver se ele de fato está atrasado ou está adiantado como na informação dita pelo Enzitz que eu falei ali para vocês então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui